Oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essas lindezas aqui, gente. Essas duas peças aqui. Vamos estar fazendo o nosso conjunto casal romântico vestido e a peça para machinho. Olha só que linda que é essas peças, gente. Olha só que lindas. Vamos estar fazendo elas hoje aqui no nosso canal. Mas antes da gente ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook. Eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então? Mas antes, roda a nossa vinheta aí! Bora fazer o nosso conjunto casal romântico, tá? Casal romântico por quê? Porque é menino e menina, tá? Quando for menina, vai o F no molde. Quando for menino, vai o M, tá? Para você identificar molde de menino e molde de menina, tá? Quando for para menina, vai um F, tá? E quando for um molde de menino, aí vai o M, tá? A gente vai usar hoje aqui, tá? A gente vai fazer para menino com rosa e para menina com azul. Vamos ver como vai ficar, porque a peça piloto eu já fiz o vestidinho com rosa e o do menino com azul. Então, aqui a gente vai fazer o conjuntinho para depois eu mostro para vocês, tá bom? Então, bora lá. O que a gente vai precisar dos moldes, tá? O molde, ele é um todo, tá? Ele é um combo. Menina e menina no mesmo molde. Depois, vai ter sim, né? Gente que vai vir perguntar, Sheila, mas eu quero só o vestido, eu não quero a peça de menino. Eu quero só o de menino e não quero o de menino. Depois, vai ter molde separado, né? Desses modelos, né? Romântico. Vai ter molde separado. Mas, o lançamento é os dois juntos, tá? É o combo. Os dois juntos no mesmo molde, tá? E foi um pedido da nossa querida aluna Tânia e a gente fez assim, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer rapidinho. Vamos fazer primeiro o de menino, tá? Vamos pegar primeiro o de menino. Então, vamos ao que você vai precisar para fazer a peça do menino, tá? Botãozinho Rita, tá? Você vai precisar de botãozinho Rita, tá? E a gente vai colocar pérolas, tá? A gente vai usar seis pérolas. Mais, tá? Meia pérolas, assim. Mas, você pode estar colocando um botãozinho mais masculino, né? Um botãozinho mais legal, né? Ou até mesmo um botão Rita ali no lugar, tá? Então, bora lá. Vamos fazer a nossa peça, né? Como eu disse, o M é para masculino e o F para feminino. Esse aqui é o filete da frente. Você vai cortar duas vezes. Eu gosto dele dobrado, porque ele fica mais grosso para colocar o botão. O botão fica mais firme. Então, eu corto ele quatro vezes, né? Mas, você pode cortar duas vezes, tá? Filetezinho, dois de largura, tá? A gente vai estar colocando ao redor da peça, tá? Para deixar bonitinho. Esse aqui é só para deixar bonitinho, tá? Esse aqui é o nosso filete das costas, tá? Você vai cortar uma vez, tá? As nossas golinhas, tá? Você vai cortar quatro vezes, tá? Aqui eu tô usando tricoline. E aqui o rosa eu tô usando suede, tá? Suede com tricoline, tá? Então, quatro vezes a gola, parte da frente duas vezes e parte das costas duas vezes, ok? Então, bora lá fazer a nossa peça rapidinho de menino é dois toques, tá? Bora lá, então. Vamos pegar as costas. Tecido é tricoline com suede, tá? Vamos pegar as costas. Vamos pegar o nosso filete das costas, ok? E aqui a gente vai pregar o nosso filete das costas, tá? Aqui, ok? Bora lá. Mesma coisa aqui, tá? Vamos pegar a outra parte aqui e pegar aqui. Se você quiser passar na overlock, você passa na overlock, tá? Ficou assim. Aqui, a gente vai achar o meio aqui, tá? Costura com costura aqui. Vamos fazer um pique aqui. Costura com costura aqui embaixo. Vamos fazer um pique aqui também, tá? Achamos o meio aqui. Vamos pegar esse aqui e passar um pressponto aqui, tá? Ó. Assim, tá? Com isso, a gente já esconde a nossa costura lá, né? Passamos pra esse ponto aqui. Vamos passar do outro lado também, tá? Mesma coisa. Pegamos aqui, ó. E passamos um pressponto aqui. Ficou assim. Agora, aqui, a gente vai juntar. A gente fez o pique aqui, vai vir com ele até aqui nesse pique. Aqui também, mesma coisa. Até aqui nesse pique, ok? E vamos passar o arremate aqui, tá? Ó. Mesma coisa aqui. Aqui. Até aqui. Certinho. Vamos passar o arremate aqui. Ficou assim, ok? Vamos pegar um desses filetes aqui. Dobro uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. E uma vez no meio aqui. Vamos fazer filetezinha deles aqui. Achei, mas esse não tem... Não tem o molde. Você pode usar até a fita de setinha, aquela fininha, tá, gente? Pra fazer isso aqui. Isso aqui, a gente vai pregar aqui, gente. Ó. Tá? A gente vai colocar aqui, ó. Por isso que eu disse que podia ser até a fitinha de setinha. Depois a gente vai colocar os nossos... As nossas pérolas, meia-pérolas ali. Ou o botãozinho, se você quiser. Se você quiser fazer mais grosso, essa fita aqui, como eu fiz lá no azul, Que você fique à vontade. Eu, no azul, coloquei três. Aqui eu vou colocar quatro, porque é mais fino, tá? Aí... Aí fica... A disposição de vocês, né? Ó. No azul eu coloquei três. Nesse eu vou colocar quatro. Então... Como que eu vou fazer isso? Eu vou colocar assim, ó. Tá? Aqui. Aqui. Que ele fique na mesma altura, tá? Aqui. 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 Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 E rebate a costura. Esse é o acabamento pra quem não tem overlock, tá? E agora, vamos fazer a bainha. Com o filete virado pra cá, a gente vai... Arrumando aqui, ó. Vai passar uma costura aqui, tá? Mesma coisa aqui, ó. A gente vai virar pra cá e passar uma costura. Cortamos o excesso, agora a gente vira o filete. A gente ainda vai fazer as golinhas ainda, tá? Deixei por último as golinhas. Ó, viramos o filete, a gente vai fazer a bainha. Não, quando a gente vira o filete, quando a gente vira o filete, ela já vai dobrando pra fazer a bainha, tá? E agora, a gente vem fazendo a bainha aqui. Virou ali, ele já vai virando automático. E você só vai virando aqui. Dobra ali, vira aqui, e já vai fazendo a bainha, ó. Você tem zigue-zague, você passa uma zigue-zague ou a overlock, tá, gente? Passa a zigue-zague ou a overlock, ó. Vai dobrando, dobrou aqui, já vai virando aqui, ó. Tá? Ó. Vai virando. Aqui ela já deu aquela dobra automático, né? Pronto, já fizemos a nossa bainha. Agora, vamos fazer o nosso, a nossa golinha, tá? Vamos pegar, ó, as quatro golinhas, tá? Pegamos duas golinhas aqui. Pegamos a nossa golinha. Vamos dobrar, tá? O nosso filete aqui. E vamos passar aqui, tá, ó. Dobrado. A gente vai... Tá pregando assim por cima aqui, tá? Pra depois a gente vir com a outra aqui, ó. E tá pregando aqui pra dar esse efeito aqui. Ok? Então, ó, filete aqui, a gente vai dobrar, tá? Eu ensinei vocês a fazer um vivo em casa, né? O vivo caseiro. Aqui é legal, se tiver o vivo, você pôr o vivo aqui, tá? Mas você pode fazer assim como eu vou fazer, tá bom? Mas você pode tá colocando o vivo aqui, tá? Então, bora lá. Tchau, tchau, tchau. E pega a outra golinha e faz a mesma coisa, tá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ficou assim. Agora, a gente pega as outras golinhas e vai pegar uma na outra aqui, tá? Certinho, tá? Bora lá. Mesma coisa com a outra. E... Aqui a gente vai virar a nossa golinha. E vai prespontar as duas, tá? E já passam a costura de segurança em cima. Prespontar aqui. Mesma coisa com a outra. Vamos pegar as nossas golinhas aqui, tá? Uma aqui e a outra aqui. Meio até aqui. Aqui no filete, a gente vira o filete pra dentro aqui, ó. A gente vira pra cá, tá? Vamos colocar um alfinete aqui, já pra segurar. Colocamos o alfinete aqui. Vai vir até aqui. A mesma coisa aqui, tá? E aqui... Viramos o nosso filete aqui pra dentro. E colocamos um alfinete aqui pra segurar. Ok? E a nossa golinha vai ficar assim. Ok? Bora lá, então. Vamos lá. Cortamos o excesso do filete aqui, tá? O excesso do filete aqui. E agora, a gente vai passar um filete aqui na gola aqui, tá? Um filete aqui, ó. Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e abraça aqui, tá? Ó, abraça aqui. E vamos passando aqui o nosso filete aqui, ok? Então, bora lá. Ó. Ó. Aqui vocês cortam o excesso, tá? Ó. Cortam o excesso. E agora, viram aqui o nosso filete, tá? Ó. Vira o filete dos dois lados, tá? Ó. E aqui a gente vai dar acabamento agora. A gente vai prespontar aqui, tá? O nosso filete. E a nossa gola aqui, tá? Ó. Então, vamos prespontar aqui. Aqui também a gente vai prespontar o nosso filete. Vamos jogar aqui o filete pra baixo aqui, tá? E vamos prespontar aqui a nossa gola. Pra dar o acabamento. Pra nossa gola ficar levantadinha na hora que o nosso bebê de quatro patas vestir, tá? Então, aqui. Cortamos os fios. A gente vai prespontar aqui. E agora, é só pôr o botão e colocar as nossas pérolazinhas aqui. Se você quiser colocar um botãozinho aqui, também dá, tá? Até um botãozinho Rita, se você quiser colocar, também vai ficar bonitinho, ok? Eu vou colocar as pérolazinhas e os botões e já voltamos pra tá mostrando pra você como ficou a peça. A gente vai colocar os botõezinhos aqui, tá? As pérolazinhas, né? E os botões na frente ali e já voltamos. Então, é uma peça que dá tanto pra menino quanto pra menina, né? Olha só que linda que fica, tá bom? Já voltamos. Então, vamos continuar aqui o nosso vídeo. Fizemos o menino. Olha aqui, já colocamos o botãozinho. Olha como que ficou. Ficou lindo, né, gente? Agora, vamos fazer a menina, tá? O nosso casal romance, nosso conjunto casal romance. Bora lá, então. Vamos precisar de botãozinho Rita, tá? E as nossas pérolas também, tá? Pro nosso lacinho. Então, e os moldes, tá? A nossa manguinha aqui, a gente vai cortar quatro vezes. Você pode cortar duas vezes. Pode fazer com duas vezes só. Mas, o ideal é quatro vezes, tá? Quatro vezes a nossa manguinha. Essa aqui eu vou fazer duas vezes no azul e duas vezes no nosso estampadinho de coroa aqui, né? Mas você pode fazer da mesma cor, né? Pode fazer tudo no tecido principal, tá? Então, essa aqui é quatro vezes, tá? Lembrando que o nosso molde fala com você, ó. Ele tá dizendo franzir aqui. Então, é pra você depois franzir esse lado, tá? Nossa saia dois no azul. O azul é suede, tá? E o estampadinho é tricoline. Suede e tricoline, tá? O azul suede e o estampadinho tricoline. Nossa saia dois aqui. Você vai cortar duas vezes. Você pode fazer com uma vez também, tá? Uma vez só. Eu gosto de fazer dupla, tá? Duas vezes, tá? Saia dois. Saia um. Duas vezes também, tá? Aqui. Filete da frente, tá? Você pode fazer sem o filete da frente. Mas se você for fazer sem o filete da frente, você deixa a parte da frente maior. Eu aconselho fazer que o filete fica melhor, tá? Duas vezes o filete da frente. Parte das costas, molde dois, duas vezes. Parte das costas, molde um, uma vez. Parte da frente, molde dois, duas vezes. Parte da frente, molde um, duas vezes, tá? Forro. Tecido principal, já disse que é tricoline. Suede é o forro. Forro, costa, uma vez dobrado, frente duas vezes, tá? E esse aqui é pro nosso laço. Tô usando o azul, tá? Você vai cortar duas vezes dobrado, tá bom? E a gente vai usar um quadradinho assim, pra gente tá colocando o nosso laço também, tá? Então, esses são os materiais que a gente vai usar. A gente vai usar esse barradinho aqui também, tá? Mas fica a critério de vocês também, se querem ou não usar, tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso vestido, tá? Do conjunto casal romance, tá? Esses moldes, dois moldes são vendidos juntos, tá? Depois a gente vai separar, vai dar a opção de você comprar um ou outro. Mas o lançamento é juntos, tá? Então, bora lá. A gente vai começar pela nossa manguinha, tá? Vamos pegar a nossa manguinha. Que é o nosso babado, né? Então, vamos começar por ela. Tá? Vamos pegar o nosso barradinho, tá? E vamos pregar aqui na nossa manguinha, tá? A gente vai franzir, ó, o franzido é aqui. Então, a gente vai pregar aqui, tá? Na parte arredondada, tá bom? Então, vamos lá. Esse é um pedido da nossa querida Tânia. Ela pediu pra gente fazer um conjunto, né? Que desse pra fazer as duas peças. Uma modelagem que tivesse as duas peças, menino e menina, junto. E a gente desenvolveu pra ela, né? Falou mais ou menos o que ela queria, né? Nos trouxe ideias e a gente desenvolveu. Lembrando que esse barradinho aqui é opcional, tá? 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 Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim. Os estampadinhos a gente já fez aqui. Agora, a gente vai pegar a parte azul, tá? E vai colocar aqui certinho e vamos juntar certinho aqui. Então, vamos lá. Mesma coisa com o outro. Vamos lá. 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 Ficou assim Reserva Agora vamos pegar a nossa saia Nossa saia 1 Vamos pegar a nossa saia 1 Essa aqui E vamos fazer a mesma coisa Vamos passar barradinho nela aqui embaixo, tá? Vamos fazer a mesma coisa Eu gosto da saia dupla, gente Mas, né? Você pode fazer ela normal, sem ser dupla Eu acho que fica mais bem acabadinha, né? Mas, se você quiser fazer uma peça mais simples, mais barato, né? Não gastar tanto tecido Você pode fazer uma só Um tecido só Daí aqui você só pressponta, tá? Então, vamos fazer a mesma coisa Aqui, passamos a nossa barradinha aqui Agora vamos pegar a outra parte da saia e vamos pregar aqui Certinho aqui Vamos pregar aqui, ok? Como eu disse, se você quiser fazer só uma saia Você pode sim Fazer só uma saia Aqui no barradinho era só você presspontar e deu Eu gosto de fazer com duas, tá? Acho que o acabamento fica melhor, ok? Mas, fica a critério de vocês, tá? Então, vamos pegar a outra parte da saia Aqui, a gente vai virar a nossa saia O pressponto também fica a critério de vocês Eu acho que fica mais bonito o presspontado Mas, vocês é quem sabe Eu vou presspontar, tá? E daí, passaram a costura de segurança aqui Porque eu gosto de franzir na overlock Mas, você pode já presspontar e franzir aqui na reta, tá? Então, vamos pegar a nossa saia Aqui, a gente vai passar uma costura de segurança Mas, você já pode ir franzindo, tá? Ficou assim Reserva, tá? Pra depois a gente ir franzir Vamos pegar a saia 2 Essa aqui Duas também, tá? Como eu disse Da outra Você pode fazer só com uma, tá? Mas, eu gosto de fazer com duas, tá? Então, vamos juntar aqui uma na outra E aí Vamos lá. Vamos virar também. E o pressponto fica a critério de vocês, tá, minha gente? O pressponto fica a critério de vocês, tá? Essa eu não vou presspontar. Essa eu vou deixar assim. Vou passar uma costura de segurança aqui. Para ficar mais firme a hora que eu for franzir. Mas você já pode franzir aqui, tá? Na reta mesmo, se você quiser. Eu vou passar uma costura de segurança. Aqui as nossas duas saias. As nossas manguinhas, né? Nossos babadinhos. E vamos franzir na overlock, tá? Eu já tenho um vídeo aí mostrando como franzir na overlock. Vamos franzir na overlock e já voltamos, ok? Já voltamos. Então, ficou assim as nossas manguinhas. E as nossas saias. Ficou assim. Agora, vamos pregar uma saia na outra aqui, tá? Vamos achar o meio aqui da nossa saia. Aqui é o meio. E vamos achar o meio da saia menor. Aqui é o meio. Meio com meio. E a gente vai pregar uma saia na outra aqui. Vamos pegar um alfinete aqui no meio, pra gente não se perder. Vamos pregar uma saia na outra aqui. E a gente vai pregar uma saia na outra aqui. E a gente vai pregar uma saia na outra aqui. Pregada a saia. Ficou assim. Reserva. Vamos pegar a nossa parte das costas. Esse molde aqui. Tá? Vocês observem que no molde tem uma marcação. Que até aqui vai o nosso babado, tá? Aí, você faz o pique. Aqui, ó. A gente fez o pique. Vamos pegar a nossa parte da frente. Molde um também. Que é esse aqui. Essas duas. Dois moldes. Parte das costas, molde um. Parte da frente, molde um. Ok? Ambos os moldes tem uma marcação. Pra você fazer pique. Tá? Parte das costas, molde um. Parte da frente, molde um. A gente vai pregar os ombros, tá? Essa parte aqui. Deixa eu pegar o molde pra mostrar pra vocês. Ó. Essa parte aqui, tá? A gente vai tá pregando essa parte aqui, ó. Tá? Ó. Ok? Que é os ombros. Tá? Aqui. Aqui. E aqui. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar uma das nossas mangas. E a gente vai vir desse pique aqui das costas que a gente fez. Pique aqui, tá? Desse pique aqui. Vou achar o pique aqui, ó. Desse pique aqui. Até o pique da frente que a gente fez. Até aqui. Ok? Então, vamos lá. No pique das costas. Vamos já medir aqui, ver certinho. Já vamos colocar um alfinete aqui no pique pra gente saber. Ficou grande, você vai fazendo preguinhas, tá? Ficou grande, você vai fazendo preguinhas. Quanto mais preguinhas, mais bonitinho fica, ok? Gente, o Stark tá roncando aqui do meu lado. Tá dormindo de roncar aqui. Esse barulho que vocês estão ouvindo é ele roncando. Ó, que bonitinho que tá ficando. Ok? Mesma coisa do outro lado, tá? Agora, aqui é a mesma coisa. De um pique ao outro, tá? Então... Daqui, desse pique aqui, ao outro. Vamos lá. Aí, aqui, a gente já coloca um alfinete pra gente saber que é até aqui, né? A gente coloca um alfinete. Então, a gente sabe que é até aqui. E daí, a gente vai arrumando, tá? Ficou muito... Ficou fran... Não ficou tão franzido. A gente vai dando umas dobradinhas aqui. Franzindo aqui na mão mesmo. Quanto mais franzido, mais bonito fica, tá? Essa peça foi criada pra nossa querida Tânia. Ela pediu já faz um tempinho pra gente. Então, a gente veio criar pra ela, né? Temos mais algumas peças ali pra criar pros nossos alunos. O Júnior também tem peças maravilhosas que ele trouxe pra gente criar. Logo, tem mais peças aí. A Márcia também. Então, a gente vai fazendo aos poucos, né? Conforme a possibilidade que a gente tem de tecido. Então, ficou assim, ok? Agora, a gente vai pegar parte das costas e parte da frente, tá? E vamos pegar os ombros. Aqui, costa, dois. Frente, dois. Ok? E a gente vai juntar aqui, ó. Ombro com ombro. Aí, é só juntar aqui, ó. Ombro com ombro e pregar. Tá bom? Vamos lá, então. Ombro com ombro. Lembrando que a cava fica na mesma direção, tá? Pra você não se enganar aí. Então, aqui, costa maior, frente menor. Vamos pegar a nossa peça de volta, aqui. E vamos pregar aqui, tá? Costa aqui, frente aqui. Então, nossas costas é maior, nossa frente é menor. Gente, vocês estão ouvindo bastante barulho. É o pessoal que tá trabalhando aqui em casa, tá? Então, ó. Costa, frente. Costa, frente. A gente vai vir costa aqui, ó. Biquinho aqui. E vai vir pregando aqui. Ok? Tem pra entender? Ó. Costa, frente. Costa maior, frente menor. A gente vai vir assim, ó. Tá? Ó. A gente vai pregar aqui. Ok? Biquinho aqui. E vamos pregando aqui. Aqui, ombro com ombro aqui, né? Tem a costura do ombro aqui. A gente coloca aqui a costura do ombro aqui. Se você quiser colocar um alfinete aqui pra não mexer, você pode colocar. Tá? Aí, é só você arrumar aqui, ó. É só você vir arrumando aqui. Tá? Ó. Vai dar certinho, tá? Aqui. Tá bom? Então, bora lá. Eu vou apanhar. Tá bom? Essa porta... Essa porta... E aí, tira o alfinete pra não quebrar tua agulha, cuida bem aqui, costura do ombro, costura do ombro e segue, tá? Vocês viram que eu só usei o overlock? Eu só vou usar o overlock aqui, só usei o overlock pra franzir as saias e o babadinho aqui, né? Então, se você fizer esse franzido na reta, você não precisa nem de overlock, tá, gente? Ó, ficou assim, ok? Mesma coisa você vai fazer aqui, tá? Ó, frente, né? A parte menor e aqui, costa. Então, a gente vai pegar aqui o ombro, ombro com ombro aqui, ó, ombro, costura do ombro, costura do ombro, coloco o alfinete, coloco o alfinete, costura do ombro, costura do ombro, alfinete. E só ir arrumando agora aqui e pregando, ok? Ó, bora lá. Vamos tirar o alfinete pra não quebrar a nossa agulha, né? Presta atenção, tá? Ombro com ombro ali, né? E é só seguir. Vai dar certinho. Não tem como dar erro, tá? Vai dar certinho. Ficou assim. Agora, a gente já pega a nossa saia, tá? Já pegamos a nossa saia e já vamos pregar aqui, ó, nas costas, ok? Ó, ficou assim. Ó, ficou assim. Agora, a gente vai pegar a nossa saia aqui, ó, nas costas, tá? Vamos medir certinho, colocamos costura com costura aqui, ó, e fazemos um pique aqui, ó, pra gente saber que aqui é o nosso meio, tá? Agora, vamos pegar a nossa saia, medimos certinho aqui. Aqui é o nosso meio. Então, a gente vai colocar aqui no pique, tá? Se a gente... Se a saia ficou menos franzida e a gente tiver que franzir mais, a gente franzir mais aqui na frente, tá, gente? E aqui a gente vai seguindo, ó, a gente vai ter que franzir mais. E aqui a gente vai seguindo aqui o nosso contorno aqui do corpo, pra ficar bonitinho, ok? Então, vamos lá. A gente vai dar leves franzidas. E vai seguindo o contorno aqui do nosso corpo, que esse aqui vai deixar bonitinho a nossa peça, tá? Vamos seguindo os contornos. Aqui, no meio, a gente vai dar uma franzida mais bonitinha aqui, que aqui é onde vai ficar mais bonito, tá? Aqui bem no nosso pique. A gente vai dar uma franzida assim, ó. Vai fazer tipo uma prega macho aqui, bem no pique, tá? Pra ela ficar mais bonitinha. Lembrando que você tem que seguir o contorno, tá, gente? E aí 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 Olha só Como que tá ficando Agora Essa parte aqui Já tá pronta Que é a parte mais difícil do vestido É isso aqui Agora a gente vai pegar Vamos pegar aqui o nosso filete, tá? Lembra que eu disse Se vocês fazem, se quiser Se não quiser Tem que deixar a parte da frente mais larguinha, tá? Então O nosso filete A gente vai fazer a bainha dele aqui, tá? Os dois, tá? Nos dois lados, tá? Mesma coisa com o outro Vamos dobrar assim O nosso filete E aqui na frente a gente vai pegar eles, tá? Aqui, ó Nessa parte aqui da frente Nessa parte aqui, ó Ok? Eles São menor Que a parte Da frente De propósito, tá, gente? Ó Coloca bem no meio aqui, ó Sobrando em cima E sobrando embaixo Ó Tá? Sobra em cima E sobra embaixo também Essa diferença É de propósito, tá? Eles são menores de propósito, ok? E vamos pegar eles aqui Vai ficar assim Depois, a hora de costurar o forro Essa parte aqui E aqui Ficou essa diferença aqui Pra costurar o forro depois, tá? Mesma coisa A gente vai fazer aqui desse lado Sobra em cima Tem que faltar, aliás Faltar em cima E embaixo, tá? Tem que sobrar Parte da frente aqui E aqui em cima Agora vamos pegar o nosso forro Reserva essa peça aqui E vamos pegar o nosso forro, tá? Costa E frente Vamos pegar os ombros Mesma coisa com esse aqui Assim Vamos pegar a nossa peça de volta Está aqui a nossa peça A gente vai colocar tudo pra dentro Inclusive o nosso filete aqui, tá? Tudo aqui pra dentro Saia tudo pra dentro Vamos pegar o nosso forro, tá? Vamos colocar tudo aqui certinho Ok? Inclusive o filete Vamos pegar o nosso forro E vamos pregar o nosso forro aqui, tá? Vamos pregar aqui, ó Aqui, aqui e aqui, tá? E as cavas, ok? Bora lá, então Cuida pra não pregar o nosso Nosso babado Aqui, ó Ombro com ombro aqui Tá? Ombro com ombro Tudo certinho Cuida pra não pegar o filete aqui E vamos E vamos Fechando aqui Ombro com ombro aqui também Ombro com ombro com ombro Agora vamos Vamos pregar as cavas aqui Tá? Colocar o babado aqui pra dentro Gente do céu Cuide pra não Pregar esse babado junto, tá? Ombro com ombro aqui E vamos passar uma costura aqui nas cavas, tá? Bora lá E vamos lá E vamos lá Mesma coisa do outro lado, aqui, tá? Ó, coloca tudo pra dentro. Ombro com ombro aqui. Vamos fazer piques, tá? Feito o pique, a gente vai virar a peça. Ó. Viramos a peça. A gente vai, agora, juntar essa costura com essa costura aqui do lado, ó. Essa costura aqui com essa aqui. A gente vai vir com a costura aqui e vai passar, juntar aqui, ó, tá? Vai passar uma costura daqui, aqui, e daqui até aqui, ok? Vamos fazer essa junção aqui, tá? Essa costura embutida. Bora lá! Assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Ó, costura aqui com costura aqui, ó. Juntar a costura com costura e tá pregando aqui, tá? Juntando os lados aqui, tá bom? Bora lá! Ficou assim. Agora, a gente vai colocar a saia tudo aqui pra dentro, tá? Ó, saia pra dentro e aqui a gente vai virar pra cima aqui, ó. No avesso aqui, tá? Ó. Ok? Aí, aqui, ó. Costura do lado, costura do lado, tudo certinho. Vai deixar uma parte aqui do lado pra gente virar a peça, tá? Por que do lado? Porque aqui no meio é onde a gente quer que fique bonitinho, né? Então, a gente vai fazer tudo aqui no meio e deixar um dos lados aqui, uma parte aqui do lado, pra gente virar a peça. Ok? Bora lá, então. Cuida aqui pra não pegar o filete, tá? O filete da frente tá solto. E vamos... Vamos arrumando aqui. Seguindo a curvatura da peça, tá? Que essa peça, ela tem uma curvatura aqui muito bonita, que é o que deixa a peça bonita, né? O recorte aqui, esse biquinho dela aqui, que é o que deixa a peça diferente, a peça bonita. Tá bom? Vamos arrumando aqui. E... E... Então, tem que fazer a peça... Aqui. Aqui. Vamos lá. É aqui que a gente vira a peça. Deixamos o buraco aqui pra gente tá virando, fazendo o acabamento aqui. Então, agora a gente vai despontar a nossa peça e já aproveitar e fechar esse buraco que a gente deixou aqui, ok? Vamos embora lá. Agora, fechar o nosso, esse buraco aqui. Vamos começar por ele aqui. Vamos lá. 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 Aqui a gente pressuponta bem a nossa saia. A gente pressuponta bem a nossa saia. Vamos pressupontar nossas manguinhas aqui, nossas cavas da manga, tá? É opcional, tá? Mas... Vai. Vamos pressupontar o outro lado também. Vamos. 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 Vou colocar o botãozinho e a fitinha agora, ó. Vamos fazer a nossa fita, nosso laço, né? Então, como eu disse, é duas vezes dobrado aqui e aqui, tá? Uma vez, aliás. Uma vez dobrado aqui e aqui, ou duas vezes dobrado só aqui, tá? Tá? Então, vamos fazer o nosso laço, ok? Então, vamos começar passando a costura aqui de fora a fora, tá? Vamos virar. Vamos virar. Vamos virar. Aqui, fechamos aqui, né? Aqui nas pontas, a gente vai colocar pra dentro, ok? Ó. Aqui a mesma coisa, vamos colocar pra dentro. Ficou assim. Aqui, uma vez pra cá, uma vez pra cá. Assim. Agora, a gente vira esse aqui pra cá e esse aqui pra cá. Um em cima do outro aqui. Assim. Aí, a gente vai passar a costura aqui no meio. Depois, a gente vai só fazer isso aqui, ó. Pra daí a fita ficar perfeita, ok? Vamos lá de novo, ó. Fizemos aqui a nossa fita. Uma vez pra cá, uma vez pra cá. Certinho o tamanho. A gente vai dobrar esse pra cá e esse pra cá. Que fique também certinho o tamanho aqui, tá? Tá? E agora, vamos passar uma costura aqui de fora a fora. Só pra segurar aqui. Passei a costura aqui. Agora, eu vou pegar... Nós tinha um quadrado aqui. Ó. O nosso quadrado aqui. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio. Ok? Ok? E aqui a gente vai fazendo isso aqui, ó. E aqui no meio, a gente coloca... Ó, só. O nosso laço. Como que vai ficar. Facinho. Facinho. E fica lindo. Ok? E a gente vai passar uma costura, tá? Passar uma costura aqui. Dá o excesso. Virar aqui. Virar aqui. Virar aqui. Virar aqui. E agora, vamos colocar ele aqui dentro. Tá? 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 Tô. Nosso laço ficou assim. Aí, é só você colocar as pérolas aqui. E colar aqui, né? Se você for colar, você cola aqui. Se você não for colar e for pregar aqui a mão, você pode pregar aqui sempre no meio, né? Procura achar sempre o meio da peça, né? Aqui é o meio. E aqui você coloca teu laço. Fica assim. É só você colocar os teus botãozinhos, os teus botões, as tuas pérolas ou pedrarias, né? Fica a critério de vocês, tá bom? Então, gente, tá aqui o vestido. Olha só, que lindo. Fiz um lacinho também pra combinar, pra pôr no cabelo. Tá aqui o nosso, nossa peça de machinho. Olha só, que linda também. Olha só. Você pode fazer de várias cores, né? Aqui temos o azul, como eu disse, deixei um pouco mais largo aqui. Olha só. Já pensou? Tem o casalzinho azul e rosa. Olha só, que linda que vai ficar esse conjunto aqui, ó. O casalzinho, né? E o rosa, temos o vestido rosa também. Olha só. Que lindo, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Dois em um, né? Foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aquele joinha aí pra nós, tá? Pra ajudar a gente a divulgar o nosso trabalho, tá? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas peças pet. Também quero lembrar vocês que essa modelagem já está disponível lá no nosso site, tá? www.animaniapetmolde.com.br Corre lá e tem bastante promoção. Todo dia tem promoção, né? Então, vai lá, você vai adquirir essa modelagem, tá? Que é uma modelagem dois em um, né? Você vai, na mesma modelagem, vai levar as duas modelagens, tá? Por enquanto, ainda não tem ela separada, tá? Você vai ter que comprar as duas junto. Logo, logo, a gente vai separar. Então, como é lançamento, né? Então, é as duas junto, menino e menino, né? É a modelagem casal romance. Então, você vai lá e adquire essa modelagem lá no nosso site, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer muitas roupas pet. Bora aproveitar aí, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Eu amo muito vocês. Beijos, tchau.